Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, hoje então temos o jogo, a décima, sexta e a sétima rodada da liga né. E no final ali temos as quartas de final né, contra o final de como falei no vídeo anterior. Que a gente ia jogar contra eles, as quartas de final agora. E galera, não sei porque eu tô falando meio lento assim, porque acho que tá meio frio né. E galera, hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade pra jogar cara. Porque simplesmente está frio demais mano, está frio demais onde eu tô aqui. Onde eu moro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Mano, tá muito frio cara, muito frio mesmo. Só que eu moro aqui, sabe como que tá agora nesse momento cara. Deve tá uns... um grau, tá ligado? Tão frio que tá mano. A casa toda fechada aqui. Tô tendo um pouco de dificuldade pra respirar né, mas... Sem problema cara, é melhor eu ficar com frio. Ah, vamos lá cara. É... Mano, tô até perdendo a consciência aqui mano, você é louco. Ah, vou deixar o Shida mesmo cara, tem um lateral pra substituir. Vou botar o Barnett aqui né, pra faltar ruim. Fuglant. Fuglant. Tem problema. Aportunes estar aqui também. E é isso aí cara, vamos lá então. O time já tá formado... Só apenas o Barnetta e o Papadopoulos que entraram aí no jogo e o Santana tá no banco de reserva pela sua condição física ruim, né? Sem problema, o Papadopoulos é um bom zagueiro, um bom substituto. Mano, tô quase perdendo a voa já. Isso é louco. Ninguém passou pra jogar, mano. Hoje eu liguei e liguei pra jogar um GTA V e nem consegui, tá ligado? Não tava dando, cara. Tava ganhando nenhum serviço. É... não tava conseguindo fazer nada, cara. Tava ganhando nenhum serviço. Consegui vencer um só, né? Mas... Só porque tava 4 contra 1. Os caras já saíram do time. A 4 vez, tava jogando mata-mata. É que só tinha BR. Tava jogando mata-mata. Tinha um gringo lá. Tipo assim, tava 3 contra 1. E a gente perdeu ainda, tá ligado? A gente tava em 3. Os caras tudo saíram do outro time. E a gente perdeu ainda, mano. Isso é louco. E eu não consegui jogar mesmo porque... Mata-mata pra mim precisa de fragilidade, né? Precisa ficar mexendo. Tô jogador. E... Mal fui, cara. Não tava conseguindo mexer em nada. Então... Pô, não dava pra mim continuar. Taria... Desistir. Então, desliguei o jogo e fui deitar. Embaixo tá coberto lá. Então tava dando, cara. Mal pra mexer num PC que também tava dando, cara. Então... Né? Mas vou gravar assim quando ficar sem vídeo amanhã, no sábado, né? Tá largo o resgatinho. É... E... Não quero que fique vídeo sem vídeo, né? Porque a intenção do canal mesmo é ficar sem vídeo só no domingo, né? Mas quando tem internet assim, eu sempre tô gravando, cara. E sempre tô postando pra vocês, né? Sempre que eu não tô postando é porque não tem internet, né? Ou porque eu não consigo gravar porque tem gente em casa. E... E aí fica ruim, né? Mas tá bom, galera. Não sei o que que eu tô falando aqui. Tô falando demais já. 1 a 0 pra nós. Em cima do Threat. Assistência do Hunter lá. E golaço do Regatinha. Tranquilinho. Lá no canto. Uou! Quase. Tá bom. Brrum... Um Tela. É, galera. Pra quem acompanha a Master League lá do... Do canal louco Po-PS12. Um Tela foi... Você é louco. Até a Master League Acredita dos outros... Um Tela domina, mano. Você é louco. Isso é louco. Na Master League... Na Master League do The Game, ligando sufoc na Twin Split também. Acho frequência, né? Vou acompanhe lá. E ele ganha do sufoco né, o do Schalke 04, até na Master League dos outros Schalke 04 mito né, então não tem nem o que falar. É muita emoção esse time aqui. Tomei, deixei ele levar demais também, foi culpa minha esse gol. Eu disse que não estou conseguindo nem marcar, deixa que estou marcando um quadrado aqui. Nossa o uniforme dele é bonito. E eu estou marcando um quadrado aqui, não estou conseguindo me marcar individual não. Está muito estranho jogar um frio assim. Algo que eu vou crescer na mão. Nossa, to nem mais um velho. Que isso mesmo cara. Meu Deus, é até difícil jogar assim galera. Eu não estou tendo agilidade para jogar com o dedo cara. Está muito frio velho. Está muito frio mesmo. Ah, mentira velho, como é que não foi? Pô mano, é difícil de criar chance aqui velho. Ganha muito bem a bola. Está dentro da área. Aí mano. Caraca. Esqueçasse mano, jogar assim. Inverteram-se aqui as coisas. Eles com esta embalagem toda vão partir com o adversário e tentar arrancar a perto uma vitória nos minutos finales. Meu Deus hein. Já conseguiu virar mano? Tomara. Já está em 77 minutos já o Diogo. Não mano. Isso. Para mim o Otter se acatado. Postado na bola. Foi uma boa opção. É de fazer a não ser rápida a afixar os passos e permitir o remato. Galera, é muito sacanagem jogar assim cara, porque... Olha só cara, não tem como driblar rápido. Não tem como driblar rápido. Tem agilidade no dedo mano. Olha lá. A gente não deixa pegar bola no finalzinho do jogo. Ah mano. Pô não deixa... Ah não cara. Não mano. Não rola não. Dei isso. Olha lá. Agora é um fazer gol de cabeça mano. Vai começar de novo. Já vai começar de novo. Gola ontem no Rumo Estrelato. Olha lá. Só sabe fazer gol de cabeça cara. No final. Pô. Sério. Deixei você pra fazer dois gols. Eu nem quero final no final. Achando que é assim. Ah mano. Pô. Ficanagem. Vamos lá próxima partida então. É natural que os jogos sejam vendidos. Vamos rápido que daqui a pouco tem jogo do Barcelona véi. Sério. É mano. Beto do Barcelona hein. Fox Sports. Ih nossa propaganda mano. Ah se bem que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui no sábado né. O jogo é na sexta. Eu acho. Ah se não for na sexta é no sábado né. Três e meia da tarde. Talvez o que eu vi lá no Google. Eu vi no Google né. Eu pesquisei Barcelona. Sempre eu pesquiso Barcelona pra ver qual é que é o próximo jogo. Eu pesquisei Barcelona. Aí apareceu amanhã três e meia. Mas eu não lembro se eu sou visto de madrugada tá ligado. Depois de meia noite eu sou vi antes de meia noite. E o país de Múnica ganhou né cara. Tá ali em. Quarenta pontos pô né gente. Mas o que importa é que a gente tá invicto ainda tá. E acho isso muito bom. Mano tamo invicto véi. Tamo aí já. Jogamos. Dezessete jogos. Nesta temporada. E ainda tamo invicto cara. Isso que é bom. Então vamo lá então. O jogo agora. Contra o Pekzu. Né. E vamo lá cara. Tô empolgado pra jogar isso aqui. Só o Jogdash tá bom. O Hildebrand e o Nestao. É agora é isso aqui também. Beleza. Então vamo lá. Nossa. Dei mole hein. Boa Elton. Ah não. Nossa. Boa Elton. Nossa. Espetacular. Elton velho. Na moral. Que isso hein. Duas vezes. Não fui dois tempos. Mas fui duas vezes. Ah que mentira velho. Uma boa jogada hein. Ótima. Fala verdade. Matuidi e Obaz ali. Matipo tava ali na frente. da de novo. Passa pro adversário. E se eu to com o ronco. E se eu to com o ronco. Tá bom. ah não, só o... só o Barnetta foi por lesão ah, do outro lado, um telar agora entrou na área oh, se enganou geral velho os dois carinhas que passaram por... a senhora subiu, desci, batendo na trave ainda vai marcar nossa, que pancada velho o goleiro não catou vou ter estourado o saco do goleiro tá bom vamos lá cara, segundo tempo agora mano, tá bem difícil, cara, jogado desse jeito acho que vai dar mal ainda com muito similar né ah, boa, Rontelar pô, só ele mesmo pra resolver meu deus do céu, ainda é muito chato cara, esse jogo na moral, tô me irritando muito com o pé já, cara não sei o que tá acontecendo, antigamente não era assim cara, não era mesmo tá ficando muito chato esse jogo cara, na moral cara, uma quantidade de carrinho e a marcação chata, tá ligado nem mesmo em fato tô chorando não, cara tá muito chato mesmo esse jogo, cara tá me irritando muito pô pô até que no jogo anterior os cara foram tranquilo mas isso aqui velho uma coisa que eu nunca, cara eu jogo o pé já desde 2011, tá ligado nunca vi essas coisas tanta quantidade de carrinho uma temporada só já vi até alguns times darem carrinho né porque é alguma coisa da formação deles até muito carrinho né marcação forte essa coisa é a marcação dele mas todos os times cara jogaram muito carrinho aqui na primeira divisão era em divisos se bem que eu nunca joguei mais não tem nada a ver, cara todos os times seria assim não faz sentido nenhum, tá ligado muito chato, cara ficar jogando assim olha aí cara, muito carrinho, cara na moral muito desnecessário, cara esses caras me que eles dão eles não marcam a falta, tá ligado eles nunca vão na bola eles sempre vão no meu corpo acabei me atrapalhando me ajudaram vocês viram, pô quem acha que eu tô chorando e a campanha acompanha mais teleco a partir de agora desde a primeira divisão mas vai na segunda divisão pra vocês verem então eu quero que vocês voam na segunda divisão e veem lá os primeiros episódios né até o episódio até o episódio 9 do 1 ao 9 veem lá os jogos como é que eram, cara nada era pegado, cara nada você pode ver como eu comecei a reclamar quando eu comecei a ver a primeira divisão o jogo na segunda divisão não era nada pegado, cara os caras marcavam normal é... o carrinho era normal, né isso era só por efetividade eles não machucavam é... tipo, não dava carrinho de necessário é... e... se atrapalhava, tá ligado gente esse negócio de coisa não quando a estrada dava carrinho a gente tomava o cartão o juro dava falta e tomava o cartão aqui não aqui o juro nem marca falta nem cartão dá, mano entendeu? odeio isso, mano e começou a ronda de negociações, né agora vamos ver se o Marreloco vai vir, mano Marreloco? eles querem comprar o teste de Madrid quer levar o Maier, velho então vamos ver, né o que eles querem ir com o Maier vamos lá negociações e aqui, pá provavelmente o teste de Madrid vai oferecer mais alto pior que não acho que não vou vender ele não, cara espera aí tem Roger não, venda ele não vamo lá vamo lá lista de olheiros, então é... Marreloco, né ah, entendeu? queria comprar ele não, não, não vamo botar aqui, ó 999 não, 990, né 5 anos de contrato vou botar também beleza mais um atacante aí pra nós vamo lá, cara vamo ver aqui pra... se ele vai vir pra nós ou se ele vai vir pra outro time lá ah, ele veio pro nosso beleza Maier sem sucesso e agora, cara? agora vai ficar a quarta e final a decisão, velho vamo ver quem vai prosseguir pra semifinais ali deixa eu vou... deixa eu ver aqui a tabela do torneio é... tá vai no de Schalke e maier Baier e Hirving, galera pra quem não sabe Baier e Hirving são grandes rivais ali, né, cara talvez por trás dos panos, né, mas é... é... o Baier e Hirving sempre tem uma entrega ali ele sempre ficou, tipo, o Tano, né pelo menos no primeiro turno foi assim é... o Hirving ganhou do Baier de 2 a 1, né e eu acho que o Hirving é o único time que pode parar o Baier além de mim então... e o RKC também, né mas o RKC ele tá... 4x0 é 0 então... vamo ver que vai dar se a gente ganhar a gente... a gente pode pegar... pode pegar com Baier ou... contra o Hirving, né quem vocês acham que vai ganhar? vamo lá então Hogger Strong Death o mais é louco, né velho o mais é louco já tá aqui já, ó prontinho se precisar entrar ele não é tão bom assim, né deixa eu ver... deixa eu comparar com o Rutela a habilidade dele não é tanta coisa assim ele tem mais resistência velocidade, né aceleração reflexo drible lá embaixo salto técnica e agressividade mas comparado ao Rutela ele é muito inferior mas tá aí, cara o... PV, né que é o... gameplay zero grau inclusive o canal dele tá ali na descrição ele pediu pra contratar o Marei Louco e o Regatinho agora os dois estão aí, cara vamo ver tomara que eles tenham efetividade pro time, né já o Regatinho já tem bastante tomara que o Marei Louco seja... igual, mas vamo lá, cara agora é... concentração vamo falar pouco, né quem sabe que quando eu jogo bem tem que falar pouco, velho senão... vamo lá, velho vai mostrar porque não foi vendido, velho ah... podia ter batido direto mas tá... tá atrás de mim não tinha nenhum ponto, então vamo lá, cara oh, oh, oh que isso do nada é assim esperável nossa, de novo, cara ela dominou no peito e bateu Machalich ih, rapaz esse Machalich aí que fez gol de cabeça em nós, hein na Liga cuidado com ele não que mentira, velho era pra juntelar ali boa, Maia, tá bom boa excelente, velho caraca, velho que isso, mano que jogada foi essa rigatinho, Maia, hein caraca perfeito, mano olha o passe do Maia, velho perfeito, cara porque o Maia é muito, ele é muito segurado ele tem que se soltar mais ele é bom jogador é por isso que eu não vou tirar ele do time é que o Maia vai levar ele nada nem ingênuo vai ficar aqui ainda boa, Elton caraca tá catando demais hoje, hein cê é louco não nossa, demos sorte pô, defesa deu um buraco ali, velho caraca, louco espaço pro cara só foi, Halberts 1 a 0 e esse jogo não tá tão difícil não, cara contra a Jax foi mil vezes pior, cara não tem nem o que falar, tu diria mas até que isso aqui tá tranquilo, velho mas eu não vou falar ainda não porque os caras cismam de no final, né e lá pá, não sei o que, ó lá eita nossa, foi certo, tinha um passe se não tivesse impedido, velho como é que ia ficar? nossa nossa, boa, Clemens já faz tempo já que me faz gol, cara meu Deus, aí desencanta, filho desencanta faz tempo que me faz gol boa, mano boa, mano agora entrou na área ahhh não tem lá cabeceio de peito, cara cabeceio de peito, cara nossa, nem acredito, hein cabeceio de peito agora eu reparei no que eu falei, tá ligado e aí o Maia que isso, hein gostei nossa, boa, Elton simplesmente épico, mano o que o Elton que o Elton está fazendo aqui ele não tem toda habilidade assim, né cara é, tomou um bom número de gols até pra um goleiro e pra quem vai aposentar, cara ele já jogou todas as partidas aqui na temporada ele ficou nenhuma partida fora pra você ver, hein e aí foi uma condição meio ruim ali, né mas tomou uns dois gols até naquele dia mas nada que atrapalhasse tá ligado tô gostando muito, cara tô vai, quase tô gostando muito da participação do Elton aqui no time vai terminar a carreira bem vai terminar a carreira bem não, não, isso aqui no lugar do Maia mas jogou bem demais, cara tá de parabéns gostou porque vai ficar no time mas vai ter que melhorar a resistência boa, Elton de novo boa, Elton que isso, velho que goleiro é esse, mano caraca, velho ah, mano por que fazer isso, mano caraca, Juiz marca nada até um bobão, mano até um trouxa tá aí tomando cafezinho ah, fala sério valeu, Maia ótima partida, moleque entrou o Maia louco aí sai o Maia, né mano, de substituir é os 70 minutos de jogo só saiu agora o Maia louco já está dentro da área já está dentro da área é o Maia louco já de nossa boa participação, hein jogada dele jogada dele o Maia louco olha o Maia louco olha o Maia louco ah, gol contra caraca, pra mim foi o Maia louco, velho não interessa estreou fazendo gol não interessa tinha endereço certo, hein caraca tinha endereço certo, mano olha lá mas tá bom 3 a 0, galera um gol com direito a gol contra, né e foi isso, cara foi bem fácil até achei que ia ser difícil, né mas eles atacaram bem também vamos agradecer ao Elton também, né a participação dele com certeza foi o Elton ali que ajudou completamente na defesa, né é isso aí, cara vamos ver quem é nosso adversário é, uai uma golaça ali do regatinho que assistência do Maia, velho que assistência, hein vamos lá quem foi melhor jogou a partida regatinho, né cara marcou um gol o telefone tocando espera rapidinho, galera beleza, galera voltei aqui e como já visto ali, né com certeza o regatinho melhor jogou do jogo muito lá não consigo fazer gol, né mas vamos dizer que foi por parte minha também, cara eu também não consegui jogar nada com ele e o filho atrapalhou, né se eu fosse pelo Freixo poderia ser mais do placar mas é isso aí até que foi bom Bayer ou Hirivin? diga agora, Konami o Bayer, né, velho não tem jeito, cara olha pra mim, cara pra mim, o a semifinal sempre é o melhor jogo da de um torneio, né de uma copa de chave então tá aí, cara vai ser o Bayer então o nosso adversário, né e provavelmente vai ser a melhor partida da temporada, cara espero muito por esse jogo e a gente não vai ser eliminado por ele aposentados, Elton calma, relaxa só no final da temporada, mano e... mano, tô muito empolgado, tá ligado? pra jogar assim essa semifinal da copa aí o que vocês acharam, galera? comenta aí espero que vocês tenham gostado, né esqueça de deixar o seu like e seu favorito é... um negócio improvável droga achei que era alguma coisa de 50% né, o tal é lá tem isso aí, galera comenta aí o que vocês acharam não esqueça de deixar o seu like e seu favorito é... não se esqueça de se inscrever quem não se inscreveu, cara se inscreve no primeiro link da descrição, galera por favor, me ajudem a ganhar uma intro, cara tipo, é... eu preciso de 10 inscritos meu lá pra ganhar uma intro, tá ligado? se o cara faz uma intro pra mim se não ele não faz então, quem puder me ajudar por favor, me ajuda aí, cara batendo a minha força e tanta, cara eu agradeço muito quem for lá comenta aí, responde meu comentário que eu vou deixar aí não, só comenta, não vou deixar mais comentário nenhum é... comenta aí quem se inscreveu lá, beleza? então isso aí é nóis valeu, falou e até a próxima acho que o próximo vídeo é uma estrelada, galera galera, já arranjei um método de... voltar com uma estrelada direito, cara é... não era roubadeira, não era eu que tava viajando ali mesmo, beleza? é... mas já, já, já vocês vão ver, beleza? então é isso aí, é nóis fui!